E agora cantando para as finalistas, Luciano e Patrícia, cantando Ed Chocolate, Luciano e Patrícia. É de chocolate, de chocolate o amor é feito De chocolate, de chocolate, de chocolate bate meu coração Choco, 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 chocolate Choco, 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 é de chocolate O Clube da Criança Olha o Lu, eu, olha a roupa da criatura A vida é uma criança Um carbozéu de esperança Amor e paz é o que queremos Venha com a gente e cantaremos o nosso mundo É colorido como é lindo igual a bola De sabão é de ilusão nosso caminho É florido e nossa vida tem sabor de emoção Vem, 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 vem Vem, eu quero te mostrar Existe um lugar pra gente ser feliz Vamos tudo caminhar Corre, correm, brincar Cantar e ter que vir Corre, correm, brincar A vida é uma criança Um carrossel de esperança Amor e paz é o que queremos Venha com a gente e cantaremos O nosso mundo é colorido como é lindo igual a bola De sabão é de ilusão nosso caminho É florido e nossa vida tem sabor de emoção Vem, 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 vem Eu quero te mostrar Existe um lugar pra gente ser feliz Vamos juntos caminhar Corre, sorrem, brincar Cantar e ter que vir Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você deve ser o Luciano, né? Você também é a Patrícia Deus, parabéns pela música, Patrícia Muito obrigado, tá vendo? Um sucesso muito grande esse de vocês, tá? Obrigada Não, 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 não Tchau, tchau, tchau